bom dia boa tarde boa noite pessoal aqui quem fala é o guru sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal onde hoje vou falar sobre luvas de goleiros tipo de latex e sobre o grip e sua tecnologia certo para as palmas de goleiro aí ok mas antes de mais nada vou pedir para que vocês que já são inscritos ativem o sininho né pega qualquer vídeo meu no youtube abre ele e vão verificar que quando você está inscrito no canal aparecem uma cinetinha vocês vão clicar nela e vai abrir a notificação e vocês vão selecionar para vocês receberem as notificações e vão salvar essa configuração beleza para você que não é inscrito você vai clicar em qualquer vídeo meu vai lá no canal vai lá e clicar em inscrever-se e vocês vão perceber que vai aparecer ali assinatura adicionada beleza porque isso é porque se você tiver no seu gerenciamento de vídeos não vai dar certo você vai ter que clicar no seu painel o nome do seu canal e você vai cair na página inicial do seu canal onde do lado ele vai ter a sua barra do lado esquerdo em inscrições certo e acontece essa barra você vai ver aí todos os canais que você está inscrito que nem estou mostrando aqui pra vocês do meu lado esquerdo do vídeo e vai ter vários números os canais que não tem número é porque a pessoa não postou foco não postou vídeo então assim essa pessoa não postou vídeo ela fica assim um lado né depois que você entrar no canal da pessoa simplesmente você consegue fazer um exemplo aqui você consegue tirar esse número que está ali você dá uma olhadinha aqui nos vídeos e tal aí você vai clicar em voltar né pode até atualizar sua página esse número aquele simplesmente só né até se você clicar um outro vídeo ele experimenta só não ou no vídeo que você viu ok que eu fui lá no canal ouviu o vídeo lá já assumiu aqui ó né o star citizen ou seja não tem vídeo novo nenhum tá porque que o youtube fez isso porque infelizmente está uma bagunça e o algoritmo do youtube eu também não estou recebendo é tanta monetização por mais que eu tenha feito vídeos de 10 minutos nem nada mas eu tento sempre colocar até cinco monetizações fazer vídeos 10 minutos porque além ele está criando um conteúdo um pouco mais longo né no canal eu simplesmente tento colocar mais pra tá tentando ver se eles aumentam essa questão aí de monetizar mas enfim enquanto a partida também peço que vocês vão lá na página do facebook né e é de um curtir lá também cara certo vocês vão seguir exatamente o que está aqui vocês vão clicar lá no seguindo vão clicar em ver primeiro e depois todas ativadas na questão de notificação certo até fiz uma imagem nova lá e deixei fixada no topo do canal no topo da página porque o que acontece é às vezes a pessoa só curtir ela não significa que ela vai estar seguindo né a página então tá bem diferente agora você não precisa só mais curtir a página tem que clicar pra você seguir ver primeiro e todas ativadas nas questões da notificação porque às vezes vem as pessoas falar pra mim água do é você tá com 462 seguidores mas o que acontece que eu não vejo seus vídeos bom galera primeiro você tem que vir no canal e acompanhar a página no facebook e seguir a página beleza bom então vamos lá eu vou mostrar aqui uma tabela que eu vou me basear nela vou mostrar pra vocês aí que existe é aqui é a parte da é o soccer o h o soccer o h o soccer tá com relação a vindo desde o seu soft latex roubo por falha dura gripe ssg e mega gripe até o aqua conto e provavelmente até o extremo gripe né com a o x sim tá e aqui do lado vocês podem perceber que tá o super gripe absoluto gripe super soft e aqua soft que é uma palma se não me engano da rinat tá que eu acabei achando a imagens né do tipo de gripe do tipo de tecnologia e colocado em algumas luvas certo é bem difícil de achar é esse esse tipo de tabela mas eu acabei encontrando certo também vou deixar os links aqui porque você não acha esse tipo de tabela aí é tão fácil tá então o que acontece galera é algumas luvas de de goleiro elas têm uma tecnologia no látex no seu látex às vezes é o próprio látex ele pode ser é combinado tá é junto com o material mais sintético né e ela pode ser 100% a questão da palma às vezes vocês vão perceber que tem algumas algumas é como é que posso explicar pra vocês que tem algumas palmas que essas palmas da das luvas elas não têm uma tecnologia tão boa com referência aderência digamos a palma chiclete que ela é feita geralmente mais para resistir do que para agarrar a bola de fato ah mas isso é ruim isso não é o correto você ter uma luva que a bola grude na mão etc cara vamos gente que os jogadores têm é mais aderência nessa sendo feita na sua chuteira tá eu também acredito que as luvas de goleiro devem sim ter esse tipo tá é da uhl soft galera desculpa eu falei rinat no começo do vídeo mas é da uhl sports tá esse tipo de grip esse tipo de comparação ok então assim o que que acontece quando você vai comprar uma luva você pensa que era uma luva que seja durável mas determinados tipos de palma de tecnologia empregado que vocês estão vendo no vídeo aí ela tem até o próprio modelo geralmente a gaúl só que ela sai é disparada falando a qualquer tipo de latex junto com o seu corte que eles têm na luva deles aí ele simplesmente mostra que eu vou deixar aí os links nos comentários com o principal ou na descrição do vídeo né mostrando aí certo então eu consegui uma tabela do deles mesmo essa tabela era de um portfólio tá aonde mostra é que geralmente uma palma soft latex ou rogue profile dura grip dura soft elas são palmas mais macias ela absorvem só que a questão de resistência ea questão também de aderência na bola ela é baixa ou seja é uma luva mais pra treino tá aonde você tem uma resistência é se for no caso a rogue profile né uma resistência melhor só que ela não segura tanto na bola mesmo se você molhar ela mas ela não vai funcionar direito tá e quando você encontra soft latex na na em algumas luvas que acontece ela é mais macia ou seja você não sente tanta pancada mas ainda sente na luva certo quando você vem pra ssg que é super soft grip tá ou o cg ou do omega omega grip significa que ela é muito mais macia e ela tem muito mais aderência que uma palma é super soft tá isso já é comprovado até por vários reviews que temos aí no youtube e por outros goleiros também tá então não é mentira então ela vai recebendo aqui uma escala no caso da h o com referência aqui a ssg tá então geralmente ssg mega grip o cg são usados na linha na segunda linha tá porque assim terceira linha né é de baixo é de baixo pra cima ou seja quanto maior a questão da linha é porque ela tem medo um pouquinho menor de qualidade em requisito de aderência mas tem maior durabilidade então ssg ou cg do omega mega grip são é segunda linha tá elas são como se fossem profissionais ok são palmas muito boas tá pra questão de ser jogado no seco né não em campo molhado nem enxarca nem nada mas às vezes você precisa um descer um pouco a palma da sua luva para ela ficar um pouco mais grudenta certo e daí depois vem o top né a primeira linha seria aqua control seria a palma o ar em super grip e a aqua fórmula tá e também temos aqui o extremo grip certo é se vocês acompanharem na tabela que eu tenho aqui né aqua control ela deixa você conseguir acessar aqui a parte do site que fica mais fácil também cadê aqui a parte da tabela da aqua control ela simplesmente mostra pra gente que ela fica como top entendeu ela fica como um melhor em questão de aderência no seco o desgaste dela tem um desgaste mas basta você saber cair entendeu aderência no molhado da contra é perfeito não fica um sabão e amortecimento também é perfeito tá só vai perder aqui pro do omega porque o que acontece nessa tecnologia do omega ele tem um silicone na parte de dentro da palma então não é só é uma questão de espuma ele tem 4 milímetros de latex na maioria do do omega e mais três milímetros de espuma e pode ter um ou dois milímetros de silicone então cara você não sente a bola por isso que ele recebeu 10 amortecimento você não sente que é muito muito confortável muito muito macio tá eo desgaste assim ele não desgasta tanto agora você vai perceber aqui que o aqua ucg também tem uma nota muito boa para o molhado né e também como ele é ultimate control grip cada tendência tanto boa no seco molhado o desgaste também pode acabar é desgastando mais tá mas essa é a questão assim se você caiu errado e coloca a palma no chão eu recomendo que vocês comprem aí é ssg e dura grip tá ou até a roubo por fai eu mesmo é que seriam mais é a questão da turma tá o pessoal geralmente viu que foi lançado a roda por você acha será que a aderência dela é boa no seco molhado bom aqui já prova que ela está bem abaixo do ssg ou seja se você tem ou já experimentou uma palma super soft grip cara pode saber que a dura grip e a roubo por fai no caso a turma a aderência dela é só para treino ela vai escorregar tanto no seco quanto é no molhado a questão da aderência vocês percebem que também a questão da dura grip o amortecimento como eu já tinha falado no começo do vídeo ele é menor tá então assim que é uma luva sem profissional cara vai de ssg para cima ssg mega grip o cg aqua o cg etc tá algumas palmas aqui eu vou deixar linkado aí você pode até é clicar e verificar aqui qual que é o modelo que tem né ssg que nem que eu tenho a gama ssg ou seja são vários geralmente na h o é a esgota né até que eu roubo negativo ou finger é também tem o finger pack tudo mais só que é bem interessante um pouco complicado porque o que acontece é geralmente é h só que tem uma loja que é a pro luva tá esse daqui eu peguei direto do site deles mas a pro luva eles importam da gao soccer certo então você vai encontrar aqui várias luvas de goleiro né você vai selecionar o tamanho que vou colocar o meu só como exemplo você pode ver aqui ó que já tem a turfe só que infelizmente às vezes você clicando na própria loja ele não te diz qual que é é o latex mas aqui no caso acertou rogue profile né é que informa se a luva turfe tal é o latex da palma é rogue profile consiste numa palma arrugada que oferece maior durabilidade e resistência né a abrasão abrasão galera é desgaste tá em qualquer tipo de solo ou seja é uma luva para treino extremamente é resistente só que ela não tem gripe cara não é aquilo ou até o rapaz informa que pouco gripe mesmo com esse tipo de palma cara é normal cara entendeu mas é como se você tivesse jogando praticamente é com uma um tecido como é que eu posso explicar para vocês sabe aquela havaiana a borracha havaiana na questão de gripe é parecido com isso você vai pegar a bola e vai acabar escorregando na sua mão entendeu tá mais ou menos isso aí a turfe tá agora se você chegar em contrair ele é passar perceber assim a ssg que já tá descrito ali ou até a mega que eu só quero pro mega né só que cá vale é muito é aqui realmente quanto maior o preço aqui o aqua gripe né você tem aqui também aqui ó eu não sei qual que o tipo de látex que usa que usa aqui na luva só que gosta expressão é o especial especial né aí aqui ele pode informar que ó látex natural aca conto tem também uma questão referente ao hl esportes que é aqui sobre a questão super gripe absoluto gripe super soft ou aqua soft segue a mesma situação tá então assim aqua soft melhor na água do que no seco é uma referência à questão de resistência aqua soft recebe 9 é amortecimento recebe 6 né é super soft que seria o ssg né o pessoal sempre pega ali é mais ou menos para resistência é na água né tomou 7 tomou 8 ali ou seja no seco o super o ssg funciona tá só aqui geralmente para a questão de água ganhar um certo ele uma nota abaixo de 6 ali é ela vai ficar realmente escorregadinha tá teve 7 cara você chover muito se ficou encharcado felizmente vai virar um sabão aí a ssg mesmo então o que seria interessante ter uma nota 9 10 ali né pra questão de luva com gripe molhado ou seja você pegar uma o hl é na água o cara tem 8 de nota aqui tem 8 tá então o que que acontece infelizmente é absoluto gripe se chegar pegar ela fica começou a chover mano aí já era não tenho que fazer entendeu tenta secar ela na roupa mas vai virar um sabão então seria mais aceitar você tá vendo que vai chover começa a jogar com uma luva aqua soft tá dá uma umedecido uma molhada nela que é mais fácil você molhar uma luva aqua soft jogar com ela molhada às vezes o pessoal precisa falar senhora precisa ficar encharcada para ficar boa tudo bem cara tranquilo não tem problema né porque não sei ela vai receber oito então provavelmente essa aqua soft né não sei ela vai de mal a pior tá diferente aqui da questão da super gripe que é equivalente a extreme que não tenha que sim na ho tá aonde ela recebe aqui é um gripe excelente né no seco ou seja 12 recebe 8 se tiver molhado ou encharcado o campo aí que sempre mesma coisa é algum alguns testes ali o pessoal jogando com a extreme é no molhado e o que que acontece simplesmente fica bem tranquilo sabe o pessoal fala que funciona que não tem demasias demais problemas ea extreme une essa questão é o tanto absoluto grito tal essa questão de ser tão boa quanto é que seria essa palma aqui da gaoa tão boa e resistente né quanto pra chuva quanto pra quedas né a durabilidade da palma quanto pra você não escorregar a mão mas algumas pessoas já jogaram com ela no molhado e o pessoal reclama eu infelizmente não testei ainda a palma extreme tá que seria o extreme grip né que ele é tanto é resistente quanto pra seco e pra molhado no caso encharcado certo então aqui né que ele disse que tem uma maior resistência ótimo agarrem piso molhado e seco sabe mas é questão de vocês testarem esse modelo eu vi alguns vídeos aí no youtube e eu achei bem interessante essa palma das outras marcas segue a mesma situação às vezes você vão se deparar com a marca da rinat que coloca assim a latex alemão né com o máximo de durabilidade desempenho caro latex alemão qualquer diferença do processamento às vezes no latex feito no brasil feito na alemanha ou feito qualquer outro lugar bom é que parece que é o latex alemão ele está sendo é de que você de passagem um dos melhores o processamento aquecimento o derretimento do látex ou o o jeito químico de se fazer ali a temperatura ideal ali de você fazer a borracha látex é borracha praticamente dito né seria um dos melhores mas eles também têm a questão do blue grip é wet e grip que é um atex para melhor amortecimento e para qualquer condição climática ou seja no caso você vai acabar molhando também tem aí no caso a rogue profile e o active carbon né que é mais resistência mas que eu falei se você quer uma luva para treinar para ser resistente vocês vão pegar com isso vão treinar vão aprender a cair senão vocês vão detonar com a palma a luva vai desgastar você falar pô usei a luva em 3 jogos tomei dois chutes cai certinho ea luva aí rasgou bom aí existe essas luvas aqui pra isso tá outra questão também é a palma da pôquer né que ele simplesmente trata ssg srg é super resistente grip aí tem é super extra grip né que o que acontece existe existe a soft e ajuste mais do que soft né existe também é mais resistência e no caso aqui eles colocam como a resistência amadora né o que é dois milímetros e meio de latex espuma de 3 milímetros tá aqui eles colocam o pessoal aqui algumas luvas de treino né vou colocar aqui só um exemplo aqui por exemplo essa daqui da pôquer né infelizmente acho que não vai ter os valores dela mas tem bastante fotos dela ela parece ser bem simples bem singular aqui vários modelos e aqui ela não tem provavelmente não deve estar é disponível no momento tá aqui ele cai o site da pôquer tem que vim aqui direto só para as tecnologias e como eles fabricam várias situações tá e outra coisa também como eles tem aqui o extreme grip né que que acontece é é um um látex de 3 milímetros com 3 milímetros de espuma só que ele tem algumas partículas de pneu reciclado ou seja todo mundo tentando fazer esse é extremo tá e geralmente a profissional só 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 o que a tex 3 milímetros com uma de 3 milímetros só que assim eles falar latex 100% natural porque o latex às vezes ele não é 100% tá o que acontece é a mas qualquer diferença do ssg pro profissional soft grip se os dois são látex 100% as vezes né ou pode ter que eles coloquem só ssg e se você parar para comparar cara a espessura mesmo entendeu só muda a nomenclatura algumas marcas acabam fazendo isso infelizmente tá que nem aqui ó super resistência de látex alemão de 3 milímetros de espuma 3 milímetros às vezes em cara porque que eu não compro uma srg porque eu vou comprar uma ssg se a princípio a distância é a mesma só que às vezes o que acontece eles não têm modelos né de produtos onde é usado o super resistência grip tá é um grip excelente mas eles não têm simplesmente ou não colocam tá é algumas luvas como por exemplo a nike e a puma eles simplesmente colocam números tá como vocês podem ver aqui é o grip 3.3 grip 4.3 você pode ver uma às vezes uma nike evo power 3 evo power 2 é né né nike vapor grip 3 vapor 4 vapor grip tal no caso da puma quanto menor o número melhor é a aderência tá no caso da nike eles colocam é que existe vapor grip 3 vapor 2 quanto maior o número na nike melhor é o grip mais cara também tá você pode falar assim ah mas não muda nada é da nike é vapor grip 3 pra nike gk vapor grip 3 e pra nike só grip 3 sem o vapor né mas pior que cara é feito o teste e felizmente muda tá você pode pensar assim ah mas não muda nada cara parece que é uma luvinha simples é com corte bem base com essas luvas da puma da nike e você pensa assim ah as luvas não funciona elas são caras realmente cara existe às vezes você pega uma luva da h o que é mais barata tem um látex tão bom quanto né e durável por exemplo uma luva de 400 reais tá eu vou comparar elas uma luva da h o que seria extreme que está o mesmo valor que você vê que tem é mais tecnologia ou até mesmo um pouco mais de questão ali de micro ajuste tem uma mulher que era maior tenha uma parte de ventilação melhor sabe como micro mexe aqui tem o a parte do ver aqui na mão e tudo mais é que às vezes você chega numa luva da nike chega numa luva da puma que às vezes não infelizmente não tem isso é claro que existe aqui ó a luva evo speed 5.4 da puma onde ela tem um preço mais barato e também a luva evo speed que é 1.4 que é 400 reais que é uma tecnologia totalmente diferente tá vocês quiserem mais reviews e demais situações para encontrar aí essa questão das luvas cara dá uma olhada no youtube o pessoal faz muito teste com esse tipo de luva tá com esse tipo de grip e fica bem fácil para vocês acharem você colocar aqui é luva uma evo speed review você vai acabar encontrando o vídeo tá às vezes pode ser 1.4 pode ser 1.3 e o de gol que o preview ó aqui análise da luva entendeu é você pode colocar aqui até teste coloca a palavra teste pessoal vai testar às vezes está querendo comprar e está em dúvida mas eu não sei recomendo é marcas e modelos para mim cara toda marca tem terceira linha segunda linha e primeira linha de produção tem até algumas marcas têm quarta linha de produção entendeu às vezes você fica meio naquelas será que eu compro será que não compro sei que o melhor custo de benefício no momento tá sendo as luvas da da o h ou da h o tá da h o soccer aonde a luva mais cara aqui é uma de 300 reais que a gota extreme mas assim essa gota especial aqui ou especial já tá de bom tamanho cara ou até uma uma conto também às vezes você prefere pegar em uma proméguia né como vocês viram na tabelinha aqui sobre a questão de de gripe a proméguia que eu tenho mega gripe carol aderência não sei que o excelente aderência no molhado oito e meio né ou você pode querer pegar aí uma a 2 mega aqui nem mais uma aqua ou seja essa daqui é a prova mega flash ela até que dela água com a contra o grip olhar na tabela aqui tem que jogar com ela molhado é a contra o grito mesmo a excelente cara aí ó já conseguiu aí uma dica também excelente gripe aí cara tá só que daí de novo aqui não vai do gosto da cor que vocês querem etc 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 e dá uma olhada é uma luva aqui profissional certo a ponto mas ou ela é semiprofissional eu não gostei dela eu testei e odiei ela ficou muito apertada ficou muito grande mas daí a questão de gosto né às vezes o pessoal pode chegar aqui é bom vocês dão uma olhada aqui nos comentários porque aqui infelizmente não tem a data do comentário né mas fazer o que né eu acho aí que o melhor custo benefício no momento seriam mais baratas né tem luvas mais baratas que nem cara quer uma luvinha simples tá começando agora vai lá cara vai de puma compra uma luva mais barata da puma é compra uma uma luvinha aí mais barato da nga às vezes da tristar entendeu existem sim luvas mais baratas aqui se eu colocar por preço aqui tá é aqui ó luva de tristars cara 50 reais que eu juvenil no caso nem mas eu quero uma luva é do meu tamanho vou colocar aqui ó luva 10 tamanho 10 encontrar lá luva da puma 64 reais luva da pouca 64 reais é claro que aquilo não espere que você vai ser uma luva ótima essa luva aqui é tipo a você tá levando bolada na mão a mão tá montar ficando ardida então simplesmente vai lá e compra cara pode comprar uma rinat também são boas luvas sabe tem um corte em ver deu a hl aqui eliminator starter soft claro que quanto maior o preço né às vezes você pode tá pagando é e pode tá comprando realmente aquilo que você tem interesse por exemplo às vezes aqui ó luva tá 147 reais né eu não pegaria por causa do cordial mas aqui vamos ver aqui ó uma luva da poker firmes pro silver laranja firmness né não tem o corte aqui em ver também pequeno é tudo em flat super soft grip né já vi aqui ó ssg super soft grip e se eu tivesse precisando realmente tranquilo 159 reais que é 100% em látex garra 6 tem o tecnologia flex entendeu então cara é a questão de vocês pesquisarem mesmo vocês analisarem aí o que cabe dentro do bolso de vocês né com base nessas dicas aí tá quer uma luva é pra pra fazer várias é tanto treinar quanto jogar uma luva única beleza cara compra uma luva intermediária aí cara compra uma luva aí absurde grip ou compra uma luva aí é outra grip o aqua control sabe do omega é que nem oferece vai só que você vai pagar o preço mais salgado né porque assim uma luva para treino 120 reais dependendo isso vamos basear aqui no preço da prova tá às vezes uma luva para treino você pode querer pegar aí é uma uma coisa que eu já falava ar citor também tem luvas mas às vezes o pessoal coloca látex natural se é é é super alguma coisa aqui ultra soft entendeu às vezes o pessoal coloca essas nomenclaturas né e digo mais tem luvas que às vezes ela aqui ó látex ht tex e tal mas é a questão dos dois que a luva ela não é 100% na palma não é 100% látex então o que acontece muitas vezes vou pegar aqui essa evo speed às vezes tem poliéster tá vamos ver se eu consigo mostrar que a palma látex soft grip 2 milímetros vamos pegar aqui a 1.4 agora aqui ó látex elite grip 4 milímetros seja qual que é aquele grip básico qual que é diferente do elite grip para o soft grip entendeu questão aqui que eu vi só um milímetro e manda uma mandatura um pouquinho diferente o que eu acho às vezes assim um pouco até idiota da questão das marcas fazer isso com as pessoas que estão comprando tá eu fico meio de cara e eu às vezes não gosto desse tipo de situação entendeu vou desmarcar aqui a questão da puma eu vou ver aqui por exemplo é uma luva da 3 stars 180 reais eles podem colocar aqui ó a tecnologia aqua grip né que absorve o pato e tudo mais é assim tem pvc aqui infelizmente não tá me dando mais demais especificações látex natural às vezes vem aqui na na questão da palma vem assim a porcentagem de poliuretano é porcentagem de látex é algumas luvas que tem uma aqui ó composição 50% é poliuretano 30 ponto látex e 20% eva só que às vezes não é só a palma às vezes é ela por completo entendeu o que ficaria meio estranho né porque aqui nesse independente do site que você for comprar falta às vezes um pouco mais de informação tá agora se eu for pegar aqui uma aqui a 4.3 eva power vamos pegar uma outra que eu não sei nesse site que vai ter uma melhor especificação né de luvas eu acho que infelizmente vai ficar devendo vamos lá para a luva um pouco mais cara vamos ver se ele informa que tipo de látex que tem né que o que acontece essas luvas que são é que tem a palma com látex misturado com outro componente elas são boas cara elas funcionam bem molhado também sabe você fica pensando ela não a luva é uma porcaria cara ou ela não vai funcionar direito né e não cara acaba funcionando tudo bem sabe às vezes se você não usar não adianta você julgar uma luva lá essa luva é uma porcaria essa luva não presta não não adianta cara aqui ó por exemplo essa outra luva aqui da OHL a composição dela 43% látex 29% poliéster 19% eva 8% de nylon e 3% de PU são componentes né de derivados aí do plástico do látex por si só e para você ver assim ah uma luva cara dessa e lá não é 100% é não é 100% latex na palma às vezes não precisa ser cara às vezes uma luva assim você fica com aquela negócio psicológico assim ah não a luva tem que ser 100% latex alemão porque eu sou rico porque não sei o que beleza cara cara só saiba só saiba é cuidar da sua luva né só que eu acho que também não vale a pena você investir 500 600 mil reais numa luva de futebol entendeu ainda mais se você não souber cair com a luva né eu acho que não vale a pena mas se você quiser investir cara fique à vontade dinheiro é seu você compra mas saiba usar pelo menos saiba o que você está comprando tá aqui ó luvas um pouco mais caro a composição 50 por cento látex 26 por 28 por cento poliéster ó cloro e policloreto de vinila provavelmente esse é banheiro balneira é poliamida então esses componentes aqui que você tem que saber que realmente para que serve tá aqui é uma luva da rocha reload g2 precisamente para diminuir o impacto é confeccionado em látex poliéster fora coleta de vinila e poliamida peças que apresentam a palma látex extremamente macia ou seja fazer algo sem por cento de borracha látex algumas não faz e mesmo assim o valor é um pouco mais caro mais salgado tem problema isso vai impactar cara eu falei tem luvas aí que não são 100% látex cara que tem um grip muito bom o grip excelente né eu acho que isso não é a questão de você é falar sem acabar testando entendeu existe primeira linha segunda linha terceira linha de luvas beleza então acho que era isso galera por hoje é aqui ó aqui seria a extreme né aqui a composição 100% látex né no caso realmente era as palmas aqui pelo site futfenix né com tecnologia px corte estratégico etc 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 punho diferenciado achei isso daqui bem interessante e de novo né estão fazendo essa esse mix assim esse misto né para ser mais resistente misturando um pouco de componentes de borracha meio mesmo no meio da do látex ali acho que tem cerca de 0,5 milímetros ou um 0,1 milímetro essa espessura dessas borrachinhas que parece mais um farelo de borracha assim para dar uma melhor resistência nessas luvas que são tão caras cara sabe então acho que é isso né que a outra luva também tá da poker aqui a poker que tá criando tem já tem nome aí e o pessoal elogia bastante então assim eu não vou comparar é o grip a do que você prefere prefere uma poker que tem pxg ou uma AK control da HO cara eu vou ter que testar as duas em ambas condições né ou você prefere uma rinat que tenha lá uma witch grip ou uma rinat que tenha super soft ou super soft xp etc sabe bom galera vai depender muito né se você estiver nessas luvas para mim testar quer me mandar uma poker security 2 pro gold eu devolvo cara né mande no número 10 entendeu me manda então é uma luva poker security 2 pro gold ou uma uma que tenha é o pxg tá que é o profession extreme grip e também me mande aí uma luva é extreme né uma roa soccer gota extreme eu devolvo tá é só vocês simplesmente se forem de curitiba e quiserem postar aí se vocês já tiveram essas luvas deixe no comentário se vocês já tiveram ambas as luvas e assim realmente o grip dela é excelente tanto no seco quanto no molhado da extreme e também aí da poker pxg ou psg ou ssg às vezes o ssg da poker é melhor que o ssg da gota que é melhor que o ssg da rinat que é melhor que o ssg da puma né e por aí vai ou da 3 stars entendeu entendeu então varia muito só que do mesmo jeito que assim tem luvas caras que são boas e que duram bastante e luvas caras que às vezes são bem ruins cara então assim tome cuidado nessas horas tá também luvas da arcitor né não sei se eu pronunciei certo que tem aqui o ultra soft né infelizmente eu acabei não achando tá é luvas da arcitor na questão de tecnologia infelizmente eles têm só tipo modelos é a modelo pró isso modelo para aquilo modelo ap pro a que o modelo um pouco mais durável que o modelo é menos durável e tudo mais e por aí vai certo é acho que era isso o vídeo de hoje tá eu vou ficando por aqui às vezes se você achou que o vídeo ficou um pouco ruim que ficou aí cara deixa o comentário da luva que você já testou aí né no aí abaixo do vídeo eu tô procurando alguma coisa aqui sobre uma luva da arcitor mas sobre um corte em específico que eu queria mostrar pra vocês mas acho que não vai dar boa isso seria só tem rol flat não tenho bom vou pegar essa daqui então queria que tivesse o corte bem separado aqui do dedão o bom da arcitor é que ela tem essa questão do dez e meio do nove e meio não é só dez e tudo mais né aqui eles falam geralmente é só um diferencial aqui assim é costura reforçada e venotou utilizando o indicador e é por habilidade também usando o quadro de futsal e campo sintético com o contato ó evitar sempre que você o contato com a palma no chão e aqui eles também dizem usar a palma levemente umedecida entendeu então é bem interessante isso daqui é o pessoal da arcitor deixa todas as dicas ali eu acho eles bem honesto nessa parte tá é que assim as luvas parece que a pro de vence ela tem algo diferenciado porque elas são mais duráveis isso na questão da arcitor tá é pelo que eu vi aqui tem uma luva aqui essa daqui é que diz assim é o latex s elite ultra tem uma menor resistência a raspagem abrasão aqui não falei é raspagem se comparada a palma p pro ou demais palmas da arcitor por outro lado possui uma máxima aderência em campo seco né então o que acontece esse tipo de luva aqui dá pra saber assim ó essa luva é pra campo seco ah mas eu quero uma luva de arcitor de campo seco e molhado bom infelizmente eles não tem aqui essa questão eu já dei uma olhada aqui meio por cima eles não tem tipo falando ah é pra molhada pra seco molhado e seco infelizmente não tem tá e elas luvas assim que estão bem abaixo dos 300 reais isso achei bem interessante tá e bem bacana bem legal aqui a questão de cores assim é você vai verificar aí se você vai querer esse tipo de luva ou não né aqui ó de novo por outro lado possui máxima aderência em campo seco né tecido muito mexe tudo mais o latex natural s cf ultra soft que deve ser o o ssg da vida lá ou cg né só que você vê que algumas luvas acho que praticamente todas elas cara vem com s com s cf né aqui tem a p pro só que mudou né o prêmio né o prêmio p pro pô aqui tem a w elite aqui já muda o tipo de latex estar se torna vou dar uma olhadinha aqui aqui ele fala usar a palma bastante úmida ou seja daqui pra chuva entendeu eu acho que depois ela passou uma opção deles por opção em campos molhados nos dias de chuva então aqui você encontra aqui a w elite é um tipo de látex né pra chuva entendeu pelo que eu tava observando látex h h tex no dorso mas aqui natural a w elite ultra soft entendeu então a w elite é a w elite ultra soft é pra molhado e pra campo seco pode ser o s cf elite s cf deve ser seco né mas enfim é só uma piadinha tá galera então se você quer uma luva que funcione bem tanto no seco na mulher provavelmente essa pro de vencer o ap pro que neopreme alguma coisa assim tem umas nomenclatura bem estranha ap pro e tal e usar palma levemente umedecido não informa aqui sobre que tipo de clima usar o técnico para evitar o campos provavelmente ótima durabilidade e também pode ser usado só que não fala sobre o grip isso é meio estranho não falar sobre o grip da luva tá aqui é outro tipo roleto não sei que tipo de corte seria esse corte roleto parece um corte mais aberto mas enfim para dedos grandes ah tá pode ser esse então pessoal que tem dedos maiores nas pontas acho que é isso mas enfim é uma edição especial tá então a gente tem parte híbrida que varia vários dar sito tá é aqui ó que quer fazer aqui já mudou eva híbrido aqui já está tudo já vai mudando cada tipo de aw elite opa aqui a aw elite ultrassoft aqui a scf ap pro sf elite isso que eu gostei cara da nomenclatura você já sabe qual que é o tipo né da do corte tudo mais híbrido robert não tem negativo aqui aqui que não preto edição limitada e nem poucos modelos aqui a corrom negativo a w elite né que seria para campo mais molhado é que esse que é campo seco e não tem aquela para ele próprio tem aqui o estended que provavelmente é a parte de baixo aqui o extensor na 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 parte do dorso é aqui ó extensor na parte do dorso imaginei bom galera acho que era isso eu vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado aí de saber sobre os tipos de gripe é o a tecnologia das luvas qual seria mais interessante para vocês estarem comprando né vai treinar já sabe né pega uma luvinha aí mais barato vai jogar um campeonato cara pode até pegar uma luva com protect né que ela tem é proteção por dentro e pega um gripe maneiro aí também certo algumas luvas é vendo nessa parte do de proteção tá ela aqui que acontece ah vou pegar uma extreme cara se eu não me engano ela não tem proteção por exemplo da da ho tá ah mas ela vai quebrar meu dedo se levar um chute muito forte etc bom é a princípio não tá não mesmo ela não vai danificar em nada mas às vezes você pode querer uma luva aí deixa eu procurar aqui acho que não vai ter agora cara só que eu encontro não vou lembrar que qual que é a luva mas ela tem como protec né aqui não tem a entrada a tex mega grip e ela não vai ter as proteções enfim mas se você chegar a pesquisar é luvas com proteção vai estar como protec tá a maioria das luvas é sempre isso aqui infelizmente não tá achando na loja do goleiro ver se vai achar alguma coisa é só achou calça aqui ó luva 3 stars 3 stories mas infelizmente eu acho que ele não tá achando de fato ali ó a questão do protec que a luva geralmente com protetor tá então ele vai achar algo diferenciado aqui proteção tem gente que não gosta tem gente que gosta varia muito tá então assim se vocês acham que a tua luva tá firme tá confortável que às vezes cara uma bola muito forte sua mão vai um pouquinho mais atrás teu dedo vai mais atrás você tá disputando um campeonato super fodão lá e daí já era diferente também ali das luvas de goleiro da nike que a princípio não tem proteção tá ela não ela é fechada aqui você não vê nenhum velcro nenhum zíper aqui tá na nike gk nem nada você não não tem nem nas especificações né infelizmente é bem interessante ó material dela é 66% látex 28% poliéster nylon e tem pó de oleotano também eles falam que para não lavar o que é bem estranho né porque toda louva você tem que lavar mesmo que seja nike e a nike diga assim não lavar certo é ela é uma excelente luva cara ela ganhou uma nota 8 de 10 tá a vapor grip aí grip 3 né só tem um bug aqui no site deles que é o seguinte aqui tava por grip 3 e os mesmos dados aqui do que você colocar aqui uma grip 2 que tem 6 avaliações o preço é 100 reais a menos e é o mesmo os mesmos dados da 3 até a nomenclatura que é totalmente errada né muda a foto e tal continua a mesma coisa que é isso ou seja em algum lugar que tem alguma informação falsa ou estagiário não fez o serviço certo e aqui ó sobre a luva grip nike 3 né e aqui o pessoal falando que a nike grip se diferencia do nike vapor grip então tome bastante cuidado com isso às vezes você tá olhando uma nike grip aqui na luva de goleiro nike grip 2.0 só que ali embaixo tá que é a nike grip 3 e tem a vapor grip e tem a nike match tá então tem um diferenciamento aí ok se você for ver o corte cara é igual só que a tecnologia diferente às vezes o cara quer te vender falando assim não essa daí é uma vapor grip cara e mano às vezes os cara pegam e olham assim não tem nada que identifique entendeu é látex alemão daqui a bandeirinha que cara até o corte da vapor grip é igualzinho o da grip 2.0 é bizarro cara mas ela não tem nada que diferencie nada 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 que diferencie só quem souber pegar e ver vai falar assim ó isso é diferente isso daqui é diferente mas cara infelizmente não vejo pelo menos com base nas fotos tá se essas fotos forem reais tem nada diferente cara é tudo igual só que é claro uma vai ter melhor aderência do que a outra em campo ok então acho que era isso galera já falei aí umas principais marcas de luvas espero que vocês tenham gostado que vocês tenham curtido tá querem luvas mais baratas existe cara né pode comprar aí luvas da própria puma tá da própria poker né da rinat também da uhl que é bem nessa questão assim é bem pessoal assim sabe luvas de goleiro e continue vendo aí vídeos no youtube sobre tecnologia sobre testes review se você tem interesse em alguma luva tá se você tem interesse em alguma luva mais cara entendeu e por aí vai certo vou colocar 10 e meio aqui olha achou umas luvas da cita interessante interessante não tiveram colocar o meu número 10 o que eles acham tem luvas da adidas também que eu esqueci de mencionar mas geralmente é isso tá as luvas mais baratas são luvas mais para treino né luvas que tem uma qualidade inferior né são tão boas quanto mais é de terceira linha agora passou ali é dos 200 reais ali cara já é uma luva melhor qualidade mais aceitável daí é com vocês vocês procurem mais vídeos no youtube eu vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado até o próximo vídeo e foi caramba cara o vídeo demorou hein 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 Tchau, tchau.